Então, seja bem-vindo, Fernando. Obrigada por aceitar a entrevista, né? É um bate-papo, na verdade, sobre o paisagismo, a importância do paisagismo com relação aos condomínios. Vou apresentar, então, o Fernando, que é vice-presidente da BR Condos do Brasil e está também na qualidade de presidente do Cresci Santa Catarina. Obrigada, Fernando. Obrigada por aceitar o meu convite. E o convite de hoje, a abordagem lógica, a gente vai falar, então, sobre o paisagismo com relação aos condomínios. Mas tem uma relação muito grande, né? As duas associações imóveis e condomínios. Então, é o assunto de hoje. Seja bem-vindo. Imagina, Fábio. Obrigado, obrigado pelo convite. Uma satisfação estar conversando contigo mais uma vez. E vamos ver se a gente pode contribuir dentro dessa história que eu já tenho no mercado imobiliário, né? São quase 20 anos trabalhando com condomínios, né? Trabalhando aí em parceria com construtoras, fazendo, né? Administração condominial e, hoje, né? Atuando aí em condomínios em boa parte do país, né? Através da BR Condos. E, se eu puder, né? Contribuir com o assunto, vai ser uma satisfação. Obrigado pelo convite mais uma vez. Com certeza. O ponto de vista de condomínios com relação ao paisagismo, Fernando, eu considero muito importante porque é uma conscientização de dois lados da moeda, digamos assim, né? Tanto do lado de quem presta serviços, quanto do lado de quem recebe, né? De quem usufrui os benefícios do paisagismo. Então, de que forma, por exemplo, existe esta relação integrativa do paisagismo com as pessoas que moram em condomínios, né? De que forma que você vê a importância, assim, de um bom paisagismo num condomínio com relação a essa parte de integração e benefícios de bem-estar dos moradores? Olha, Fábio, acho que o primeiro ponto que eu posso tentar abordar aqui é o seguinte, a gente faz muito trabalho junto com construtoras, né? Fazendo entrega de empreendimentos, então a gente passa a trabalhar com os condomínios desde o momento em que eles são entregues aos compradores e, de fato, às pessoas que vão ali viver, né? E me parece que hoje a preocupação com o paisagismo não é uma preocupação só de empreendimentos de melhor padrão ou de alto padrão, né? A gente já vê essa preocupação, inclusive, em todos os níveis de empreendimentos imobiliários, inclusive prédios de residência e moradia mais popular. A gente também já vê essa preocupação, porque são empreendimentos que têm, sim, áreas ajardinadas, áreas verdes, né? Área de uso esportivo, familiar, né? E não tem como não estar integrado de alguma forma com conceitos que o paisagismo deve nos trazer justamente para que o ambiente seja o mais aproveitável, né? E o mais agradável, né? Para que ele atinja a finalidade ali, que é a felicidade, no final das contas, e o melhor uso das pessoas no empreendimento. Então, acho que esse aqui é o primeiro ponto bacana da gente analisar, assim, né? Independente do padrão do empreendimento, em maior ou menor nível, né? A gente vê a preocupação da entrega desse paisagismo pelos empreendedores, né? Fernando, aproveitando, então, a deixa desse momento em que você fala que pega desde o momento da incorporadora, né? Até a entrega das chaves, digamos, para as pessoas que compraram os imóveis. Você tem observado, por exemplo, que normalmente de quanto tem a venda do imóvel, o folder e tudo mais, tem uma proposta paisagística e na entrega tem outra. Isso gera ou não alguma frustração dos condôminos? Gera, gera sim, às vezes até um pouco de discórdia aí, né? Porque a gente percebe, é, a gente percebe que os materiais gráficos muitas vezes utilizados, né? Pela construtora, pela incorporadora, pela imobiliária, na área de marketing, na área de venda, é um. E, às vezes, chega na hora da entrega do empreendimento, né? A realidade é um pouco diferente, destoa daquela proposta. É claro que a maioria das agências de publicidade acaba colocando, ah, lá, imagens meramente ilustrativas, né? A fim de não vincular do ponto de vista de responsabilidade civil, né? Mas você trabalha com o ser humano, né? E, a partir do momento que você mostra a imagem para ele, tem uma expectativa, né? Então, é claro que essa expectativa, se a construtora consegue cumprir e entregar aquilo que está imaginado, né? É o melhor dos mundos, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, dos brasileiros, da maneira geral, vai comprar quantos imóveis na vida, né, Fábio? Se comprar um, vai ser uma grande vitória, né? É o sonho da casa própria do brasileiro. São poucos, né? Brasileiros que, de fato, têm um padrão de vida que vão comprar mais imóveis durante a vida. Então, a gente está trabalhando com o sonho das pessoas, nesse aspecto da entrega, né? Tem uma conscientização muito forte, né? Desse ponto de vista dos empreendimentos novos que estão chegando, com relação, justamente, à forma de divulgar. Mas é uma conscientização que a gente realmente precisa bater nessa tecla ainda, né? Para que, justamente, tenha um nivelamento de expectativas para evitar frustrações. Da mesma forma... E uma coisa é você falar sobre essa questão da condição da entrega do empreendimento do ponto de vista do paisagismo para quem, de fato, comprou para morar. Agora, a gente tem a figura do comprador, que é o investidor. E o comprador, que é o investidor, principalmente quando ele é o investidor na planta, ou seja, ele busca comprar um imóvel durante a obra, durante a construção, né? E, quando esse imóvel esteja pronto e seja entregue, ele tenha uma valorização imobiliária. E aí, é claro, que todas essas condições do empreendimento, seja do ponto de vista de áreas privativas mobiliadas de maneira agradável, né? Isso também se reporta para as áreas de paisagismo, né? E aí, eu não sei se pode falar um pouco sobre isso. Agora, imagina, estou eu te entrevistando aqui, ó. Não pode, a gente está no bate-papo, pode ficar bem à vontade. É, e uma dificuldade... Aí, eu vou falar da minha dor, né? Da minha dificuldade, por exemplo. E, com certeza, é muito importante saber. Quando a gente faz a entrega de empreendimentos, né? A gente busca saber com a construtora, assim, quem foi o paisagista, quem foi a empresa que, de fato, montou aquelas áreas ajardinadas, né? E a gente tenta buscar com essa empresa uma proposta, né? De manutenção dessas estruturas paisagísticas. E uma dificuldade que a gente tem, justamente, é conseguir vender bem essa manutenção para o condomínio que se instala, né? Porque, muitas vezes, os condôminos olham lá só o valor, né? E o custo daquilo. E, às vezes, não conseguem perceber que, simplesmente, pagarem ali alguém só para cortar a grama, logo, no futuro próximo, tudo aquilo que foi pensado e projetado do ponto de vista paisagístico vai estar desvalorizado, vai se acabar, por assim dizer, né? E isso, naturalmente, vai trazer um aspecto de descuido, vai trazer desvalorização imobiliária, né? Para o empreendimento. Então, a gente tenta sempre bater na tecla, né? Da importância, né? Da manutenção no condomínio, também das áreas que têm esse projeto paisagístico desde a sua concepção. Ah, isso é muito importante. O que você enfrenta de dificuldades, justamente, nessa interação com... Quantas unidades que vocês têm mesmo hoje? Hoje, no Brasil, nós administramos aí quase 2 mil condomínios, né? Na BRC. É, você pode me dizer, inclusive, não pontualmente em Santa Catarina, mas a nível nacional, né? Como que está sendo, mais ou menos, esse comportamento. É, a grande dificuldade, como eu te falei, é a compreensão por parte dos condôminos, né? E, muitas vezes, da figura do síndico, que é o representante legal, e é quem vai lidar com o dia-a-dia da manutenção condominial, de, de fato, investir recurso nessa manutenção. Porque, senão, se a pessoa olha só do ponto de vista da economia, né? E de fazer uma taxa de condomínio a mais barata possível e economizar em tudo que ele puder, a gente sabe que vai haver descuido, né? E depreciação ao longo do tempo, né? E, com certeza, desvalorização. E, aí, depois, para você recuperar isso no futuro, fica mais caro, né? Bem mais caro, você sabe. Porque, daí, você vai ter que fazer tudo do zero, praticamente, né? Pouca coisa, talvez, você aproveite daquilo que foi pensado. Porque as espécies vão ter, como você falou, né? Eventualmente morrido algumas, né? Porque precisam de mais cuidado, outras precisam de menos, né? Porque são mais perenes. Umas precisam de poda e não vai ter, né? Normalmente, isso entra em alguma convenção formal, assim, Algum descritivo ou não? O paisagismo não chega a ser um regulamento interno. Olha, nunca vi, né? Entrar essa obrigação ou essa atividade. E, recentemente, assim, como a gente tem trabalhado aí muito A questão da obrigação das manutenções por parte do condomínio, Porque, hoje, as construtoras, elas entregam, né? Para o empreendimento, para os condôminos e para o síndico, O manual do condomínio ou o manual das áreas comuns. E, ali, estão as manutenções obrigatórias e a sua periodicidade, né? E eu não lembro de ter visto questões relativas à jardinagem nessa área. E, legalmente, você acha isso possível? Olha, eu tenho que analisar a norma técnica da BNT Para ver se existe essa possibilidade. É interessante só... Sou bem honesta com o Figueiro. Não olhei sobre essa ótica. Ao mesmo tempo, é um despertar que me ocorreu agora também, Assim, durante essa conversa. Porque é bem interessante, assim, Quando as pessoas convivem realmente em condomínios, Elas se deparam diante de algumas situações E que só necessitam na hora que acontecem. É, porque você veja, na operação e manutenção predial, Você tem inúmeras obrigações de manutenção que vêm no manual, né? Então, para justamente não deteriorar aquilo ao longo do tempo E depois você olhar para a construtora e dizer Ah, isso que você colocou aqui se estragou, né? Aí o construtor vai dizer para você Você não, estragou porque você não obedeceu o meu manual, né? Eu não tenho dúvida que isso se aplicaria à jardinagem também, né? Sim. E as áreas que têm projetos paisagísticos E que precisam desse cuidado. Não vem me cobrar daqui cinco anos Que a árvore, né? Ou que tal planta, ou que tal indivíduo, né? Teve algum problema Porque você não cuidou dele, na verdade. No segundo tempo. Então, agora, Fernando Com relação às questões de contratação dos projetos paisagísticos Como que funciona? É, como eu estava falando, né? Os condomínios, aí após a entrega Eles têm o desafio de fazer as suas manutenções, né? E a taxa de condomínio, os rateios Têm essa função de honrar essas despesas, né? E a gente vê com alguma dificuldade, né? Os investimentos em paisagismo, né? Durante a vida do empreendimento. É mais comum a gente ver a manutenção necessária, né? Pós entrega do empreendimento. Mas, ao longo da vida, investimentos, de uma maneira geral, No condomínio é sempre um desafio, né? Porque elas necessitam de um desembolso financeiro maior. A gente vê, né? Até em razão de crises econômicas Que, de vez em quando, o nosso país passa As pessoas têm dificuldade econômica Têm dificuldade de desembolso, né? Então, o investimento em paisagismo Acaba, eventualmente, ficando sempre para um segundo momento, né? Ou, então, vai estar atrelado Junto com alguma outra obra importante Que o condomínio tenha a fazer, né? Então, vai ter que fazer uma reforma De alguma área comum Vai reformar a portaria E aí, naturalmente, junto Você vai ter que visitar o paisagismo, né? Então, aí, isso costuma fazer mais sentido Dentro desse contexto Investimento, né? Tão somente em paisagismo Inclusive, às vezes, dão uma interpretação A meu ver, que pode ser até equivocada No âmbito da aprovação disso dentro do condomínio Porque, no condomínio, nós temos Despesas de naturezas diferentes, né? As despesas necessárias As despesas úteis E as despesas, né? Em obras que são voluptuárias Que são aquelas Fidas de mero embelezamento É uma benfeitoria voluptuária, inclusive De mero deleite Não, então, de repente As despesas, né? Num projeto Num investimento em paisagismo Vão ser concebidas Como uma despesa voluptuária E aí, isso traz uma dificuldade operacional Porque a despesa voluptuária Ela precisa de uma aprovação Com um quórum, né? Qualificado numa assembleia De dois terços dos condôminos, né? Representantes de dois terços Das frações ideais E pra quem trabalha com condomínio Sabe que atingir esse bendito quórum É sempre uma dificuldade gigantesca, né? Então, isso traz essa dificuldade Que eu tento, na medida do possível Até trazer uma outra Um outro ponto de vista Principalmente quando Quando o empreendimento Originalmente tinha um projeto paisagístico A construtora entregou Algo nesse aspecto Ao longo dos anos Isso se deteriorou Não houve a manutenção adequada E o condomínio precisa Na verdade, fazer um investimento Em paisagismo Não porque é algo novo Ou completamente novo Para o condomínio Mas sim para resgatar Uma condição pré-existente Neste caso Não vejo como um investimento voluptuário Vejo como uma despesa de operação De manutenção do condomínio De resgate de uma condição anterior E não como uma despesa De mero embelezamento Porque o embelezamento Ele é estético Mas esse bem-estar Ao mesmo tempo Ele atrai Ele faz com que as pessoas Se sintam orgulhosas Por este Eu moro lá naquele prédio Então, realmente As pessoas sentem orgulho Quando a questão estética É evidenciada Sem contar Que quando o condomínio Tem um estabelecimento comercial No térreo Aí, eu diria que Duas vezes mais Porque isso traz Pode trazer clientes também As pessoas gostam De circular em ambientes Que são mais agradáveis Gostam de estar Gostam de voltar Tirar foto na frente Então, de certa forma Isso traz um valor Comercial para o ponto Quando tem algum ponto comercial Estabelecido no térreo Desses condomínios Os moradores Às vezes percebem Às vezes não Então, realmente Deve ser uma questão Bem difícil Para ser acordada Em reuniões E assim, Fábio Talvez isso ganhe Até uma importância maior Nos empreendimentos Que nós vemos hoje Que são mais modernos E mais recentes É uma tendência Já há algum tempo Mas chegando mais Agora aqui no sul Principalmente na região Aqui do litoral Florianópolis Que são os multicondomínios Os condomínios Com múltiplas destinações Então, você tem Grandes empreendimentos Onde você tem Torre residencial Torre hoteleira Torre empresarial Ou, de repente Parte do prédio Com um perfil de imóveis Para alugar Por diária Através de sites Como Booking Airbnb E esse tipo de ferramenta Eventualmente Alguns empreendimentos Que tem mall Áreas de praça De alimentação Áreas de shopping E é cada vez Mais comum também Cada vez mais comum E aí Postes com uma área Super Isso E aí me parece Que esse conceito De paisagismo Ele tem um conceito Até de integração De que o empreendimento Todo Ele tem o mesmo Dialogue Com o usuário Dentro de uma Mesma forma Exatamente Você que é da área Vai encontrar as palavras Melhor do que eu Inclusive que atraia Nesse objetivo Do público Com relação ao estabelecimento Melhor para todos E essa conscientização Diria assim De comunidade Porque é tão O condomínio é Isso O que você acha A respeito Das hortas comunitárias Em condomínios Isso realmente funciona Do teu ponto de vista? Olha Funciona Quando você tem Algumas pessoas Que de fato Se dedicam A essa atividade Eu não tenho dúvida De que para quem Se dedica Ela deve ser Uma atividade Extremamente prazerosa E que te traz Uma boa qualidade De vida Isso Ganhou Uma importância Muito grande Agora né Fábio Durante esse processo Todo de pandemia Pelo qual O país passou E como os condomínios Que tinham Esses espaços Se tornaram Espaços valorizados E importantes Para as pessoas Para as famílias Para a comunidade Como um todo A gente também tem Aqui no nosso estado Os condomínios De lotes Os condomínios De casas Inclusive Na região da serra Muitos condomínios Rurais E aí que possuem Inclusive hortas Que são comunitárias Bastante grandes Muito maiores Do que aquelas pequenas Assim nos condomínios Prediais Que você aproveita ali Uma jardineira Uma área Ali mais escondida E tal E a gente vê Que isso realmente Tem uma importância Muito grande E que estimulou Inclusive muitos Condôminos A fazerem hortas Até dentro Das suas residências Então você tem ali Pequenas hortas Porque assim Para quem cozinha É sempre bom Ter uma ervinha Ali à mão Um manjericão Um alecrim Um tomilho É verdade Um peperinho fresco Na mão É sempre Muito bom Mas Essa questão Também De que estimula As unidades A desenvolverem Tem E que bom Que esse comportamento Porque eu já Eu sou suspeita Porque eu falo Que a parte do paisagismo É green therapy As pessoas Acabam É uma descompressão Do estresse Da correria Do dia a dia Ter um ambiente Converte Isso é tudo De bom Então isso Isso se traduz Tanto através Das plantas Dentro de casa Como às vezes Da própria horta Você tem ocorrências Muito frequentes A respeito De reclamações Por excesso De peso Em sacadas Por conta Do paisagismo Ou isso Nunca aconteceu Não Isso nunca me aconteceu Excesso de peso Em sacada Por causa Na sacada Ou por a parte Estética Porque às vezes Pode ser Que alguma planta Vá além Da estrutura Ali do prédio Que de certa forma Vá interferir Na estética Ou aquele apartamento Lá muito Essa é uma ocorrência Que nunca me aconteceu Assim Acontece Com alguma frequência Da gente ter que Chamar a atenção Com relação A eventualmente Vasos colocados Em parapeitos De janela Porque pode cair Daí é perigoso Porque pode cair E aí existe uma questão De responsabilidade civil Porque pode cair Em cima de algum Bem De um carro Ou até mesmo De uma pessoa Uma pessoa É muito perigoso E aí existe a responsabilidade civil Inclusive do condomínio Nesse tipo de caso Onde não pode se identificar A origem Do objeto que caiu Então a orientação Sempre é que Quer ter um vaso Não coloca ele No parapeito Da janela Exato Tem o movimento Urban jungle Que são justamente Assim as pessoas Que começaram A gostar de plantas E que daqui a pouco De uma Virou dez E a casa Virou muitas plantas Então acaba Às vezes Num excesso Nas sacadas Ou tudo mais Então eu pensei Que isso iria Refletir de alguma forma E foi uma notícia boa Até me sinto aliviada Em saber Que não tem o começo Até porque A gente analisa Um pouco Essa questão Do peso Em sacada Hoje Porque existe muito A necessidade A demanda Hoje Dos envidraçamentos De sacada Sim Então naturalmente Hoje as sacadas Também já são projetadas Para aguentar Uma estrutura De sobrepeso Porque você vê Se quatro marmanjos Do meu tamanho Resolve ficar na sacada De um apartamento São quatrocentos quilos A mais na sacada Então ela tem Que estar preparada Para isso Então uma estrutura De envidraçamento Com blindex Também É algo que tem Um sobrepeso Então normalmente O balanço Das sacadas Está preparado Para receber Essa sobrecarga A estrutura Então vamos aproveitar A deixa Para falar Sobre as jardineiras Externas Já que a gente Tem cada vez mais Prédios verdes E essa questão De sustentabilidade O que você me diz A respeito Dessa estética E por conta Dessa tendência Se alguma unidade De algum edifício Mais antigo De repente Que quiser tomar Uma iniciativa Tiver esse espaço E quiser usufruir Isso é restrito De cada Que normalmente Funcionar isso Assim É A gente tem que entender Fábio Que a fachada Das edificações Ela é Propriedade comum Né E para haver Assim Grandes intervenções Né Que alterem Né A estética Da fachada Você de fato Precisaria Ter aí Uma unanimidade Dos condôminos Mas é claro Que se o empreendimento Já tem Jardineiras externas Às vezes Até nos próprios Andares É natural Que ali se possa Né É para isso Que serve a fachada Do prédio É um prédio Que tem esse conceito Então me parece Inclusive É uma tendência Né Aí das cidades verdes A gente Ver cada vez mais Né A possibilidade De você ter Realmente áreas Essas jardinadas Suspensas Né Nos pavimentos Nos andares Em alguns andares Específicos Né Dando essa Conotação Para o empreendimento Porque me parece E assim Espero Né Que as novas gerações Tenham essa Preocupação Com a pegada Ambiental Delas Né E que Investindo Né E cuidando Do meio ambiente Também Tendo uma cidade Uma edificação Um prédio Mais sustentável Né A gente vai De alguma forma Tentar contribuir Né Com a redução Do nosso Impacto aqui Né No mundo Da nossa passagem Por ele É O que é Armazenamento Da água da chuva Aquela questão De placas solares Essa questão Da sustentabilidade Não sei Que tu já fez isso Mas eu fiz Uma vez Existe um site Eu acho que é o site Da WWF Que no qual Você calcula A sua pegada Ambiental É Calcula A sua pegada Ambiental Né E aí Eu fiquei Horrorizado Com a minha Porque aí Eu fiquei Eu me acho Até uma pessoa Consciente Etc Né E ainda Sim Tipo Mas ali Ele te faz Perguntas Né Que te fazem Questionar O quanto Você queima De combustível Fóssil Né Andando de carro Andando de avião E aí Eu descobri Que se todas As pessoas Do mundo Fossem Igual a mim A gente Precisaria De dois mundos E meio Para viver Você já se considera Consciente Né Imagina É grave Ou seja Né Eu Sou uma pessoa Né Que infelizmente Tem uma pegada Ambiental Bastante agressiva Né E que se todo mundo Fosse que nem eu A gente precisava De dois mundos E meio Para continuar vivendo Isso é muito grave Né Isso é muito sério Assim As pessoas Não param Para refletir Realmente O impacto Disso É a quantidade De pessoas No mundo Então depois Você calcula Lá no site A sua pegada Ambiental E me conta Sua pegada Ambiental Até eu vou Colocar depois Nos descritivos Para o pessoal Acessar também Porque olha Dá até medo Mas Realmente Assim São questões Estéticas De bem estar Mas Acho que principalmente Também De sustentabilidade Né A gente não pode Mais Fazer de contas Que isso não é Com a gente Né E acho que o que é Legal Assim Existe no Brasil Também uma outra Iniciativa Que é uma iniciativa Internacional Que é o Green Building Né Que tem no Brasil Que é o Green Building Brasil No qual você tem Certificações Para projetos Construtivos Né Certificação Livre Enfim E E me parece Que isso de fato É uma coisa Que tem que evoluir E evoluir mais Né E não pode ser Algo simplório Né Ou algo Que tenha Uma maquiagem Ambiental Né As coisas Precisam ser De verdade Né Eu sempre digo As coisas Precisam ser De verdade Então se for Para investir Numa edificação Sustentável Né Que de fato Existam Né Infraestruturas E mecanismos Que levem Né A redução Né Do impacto Ambiental Da edificação E eu não Tenho dúvidas Que do ponto De vista Ambiental A importância Do paisagismo Está Completamente Atrelada A isso Com certeza Antimarketing Né É uma questão De falta De informação Para quem Pratica Ainda Então se for Para fazer É realmente Com bastante Verdade E que isso Traga benefícios Para todos Né A questão Realmente Dos benefícios Sem dúvidas Assim Para a parte Construtiva Hoje tem Juros Né Baixos Tanto Para quem Constrói Tanto Para quem Compra Quando tem Essa certificação Né Esse selo De sustentabilidade Acho que muitos Bancos de financiamento Praticam Também Então Acredito Que realmente É uma questão Que só traz Benefícios Para todo mundo É bem importante Mesmo Com relação A comportamentos Então a gente Discutiu Bastante Ali Tanto Da parte Externa Das áreas Comuns Já fomos Para as unidades Tem mais Alguma Informação O que Que você Imagina A respeito Daí Desse nosso Futuro Para os próximos Dez anos De repente Aí Para essa Geração Que está Chegando Da parte De economia De paisagismo De sustentabilidade Isso Isso muda Um pouco O nosso cenário Ou já vai Você acha Que vai fazer Parte Já Do nosso Da nossa Rotina Esse tipo De conscientização Eu acho Eu acho Que Se tem Uma reflexão Final Assim Que a gente Possa Fazer Do meu Ponto De vista É que A gente Acaba Sempre Vendo As áreas Ajardinadas Por assim Dizer Do condomínio Como algo Intocável É Aquela famosa Plaquinha Não pise Na grama Né E eu acho Que tem que pisar Na grama De preferência Descalço Que delícia Não é verdade Né Então Eu acho Que eu gostaria Disso Assim Que as áreas Jardinadas Dos condomínios Que o paisagismo Do condomínio Fosse Uma área Social Uma área De convívio Uma área De integração Uma área De piquenique Uma área De troca De energia Enfim A gente Que Tu moras Aí No oeste Eu moro No litoral Eu quando Preciso descarregar Energia O que eu faço Eu vou Para a praia Eu vou Para a praia Nós vamos Para um passeio O mar Está descarregado De energia Uma troca De energia Com a terra Mas me parece Que o paisagismo Também poderia Ter essa função Ao invés De ser Uma área Intocada É verdade É bom Conversar Contigo Foi uma Conversa Tem mais alguma Contribuição Fernando Pode Fica bem A vontade Para O que Deixei de comentar Ou se gostaria De acrescentar Tudo certo Fábio Imagina Eu que te agradeço A oportunidade De a gente Bater esse papo Para poder Refletir também Sobre esse Outro Assunto Que tem tudo A ver Com aquilo Que a gente Faz no dia a dia Que é a administração De condomínio E às vezes E às vezes A gente olha Para tanta coisa Na administração Do condomínio E não olha Para essa Tua especialidade Que bom Que bom Conversar contigo Obrigada pelo Tempo Pela atenção E com certeza A tua opinião Com relação A essa visão Geral Da tua experiência Dessa abrangência Que você já está Tendo Clarifica Também Para nós Uma série De soluções Que possam surgir Depois No futuro Tanto A integração Dos profissionais Jardineiros Paisagistas E com essa relação Com os condomínios Isso só Tende a melhorar A partir do momento Em que a gente Conversa E debate Sobre o assunto Isso só Tende a melhorar Com certeza Muito obrigada Obrigado Fábio Um grande abraço Para ti Valeu Um abraço Tchau Tchau Tchau